Seja... Refinito! Amor da minha vida, isso eu não é tanto E não sei como se fala Palavras que não pode se dizer o quanto Essa galera vai cantar comigo, vamos lá! Viver Não dá, não sei, não dá Beijão! Viver sem o teu Luba no canal do Brasil Não dá, não sei, não dá Vai! Se apaixone como nunca Se apaixone como nunca Não sei, não dá Viver Não dá, não sei, não dá Pelo nosso amor Nada é mais bonito Do que... Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Pelo nosso amor É tão infinito Nada é mais bonito Do que amar você 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 Chega!